Música Já pensou no presente do seu namorado ou do seu marido agora para o dia 12 de junho? Pois é, essa é a dica de hoje da fábrica dos óculos É um presente que nós vamos dar para os nossos maridos, para os nossos namorados Afinal, a gente tem que celebrar, não é? E a fábrica dos óculos separou modelos maravilhosos, masculinos Todos eles, alguns em linhas retas, outros em modelos mais arredondados Como esse carreira aqui, bárbaro Mas modelos bem masculinos, super estilosos E além desses, claro, muitos modelos para você escolher Além dos modelos masculinos, de óculos de sol Tem os modelos de óculos de grau As armações para óculos de grau E tem para todos os estilos de homens Desde aquele homem mais esportivo, mais despojado Até aquele homem super clássico O presente do seu namorado, você encontra aqui na fábrica dos óculos A fábrica dos óculos, que não é uma fábrica É uma loja para consumidor final Tem fábrica de lentes Fabrica suas lentes, tem laboratório próprio Conta com toda a atenção e a supervisão do professor Enio Que é referência quando falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul Além de alguns serviços exclusivos Vem para a fábrica dos óculos E garante o presente certo para o seu namorado A fábrica dos óculos fica no encontro da Berlim Com a Nova York a uma quadra da Benjamin Constant Com a Nova York a uma quadra da Universidade do Sul